Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre o Flaneuse, de Lauren Elkin, que é uma crítica literária, escritora e tradutora nova-iorquina de nascença, mas parisiense por adoção, como ela mesma se descreve. Este livro reúne alguns ensaios da autora que versam todos sobre um mesmo tema, como nós temos aqui no subtítulo do livro, Mulheres que Caminham pela Cidade em Paris, Nova York, Tóquio, Veneza e Londres, que seriam, então, as Flaneuses, da Lauren Elkin. E algo interessante acerca desse termo, Flaneuse, é que por muito tempo houve apenas a ideia da acepção masculina desse termo, que é o flaneur. O flaneur vem a partir do verbo francês, que talvez se pronuncie flaneur. Sei a pronúncia correta? Não sei, mas sei o significado, que é o ato de caminhar sem pressa. Então, o flaneur seria um homem que caminha mesmo olhando para a paisagem, olhando para as pessoas, mas sem pressa e sem rumo. Esse foi um conceito que se firmou no século XIX, a partir da obra de Baudelaire, e que no século XX foi retomado pelo Walter Benjamin, com o intuito de estudar o impacto do ambiente citadino na psique humana. E ao ler sobre esse flaneur e se identificar com o ato de flanar por aí, a Lauren Elkin se pergunta, mas também não existiria uma flaneuse? Apesar de a maioria dos dicionários franceses, segundo a Lauren Elkin, nem abordar, nem trazer esse termo, é sobre ele que a Lauren vai versar aqui. E ela dá a entender que a flaneuse não é necessariamente a versão feminina do flaneur. Porque o ato da flaneuse de vagar por aí, de andar sem rumo, seria muito mais transgressor do que o que o flaneur faria. O flaneur, na modernidade, fim do século XIX e meados do século XX, seria um homem burguês que vagaria a esmo pela cidade. Só que tem um aspecto interessante sobre isso, que é esse homem consegue se mesclar à multidão. Ele consegue praticamente ficar invisível, de modo que ele consegue observar, mas sem ser tão observado assim. Inclusive, quando eu lia sobre a figura do flaneur aqui, eu lembrei de alguns escritos que eu já li, de autores falando de como foi essencial para a obra deles poder sentar no canto, ficar observando as pessoas, de maneira a ficar quase invisível. Justamente se mesclar ali, em meio à paisagem. E aí vocês imaginem uma mulher fazendo o mesmo, né? Porque se já é meio difícil para a gente, hoje, passar despercebido na rua, imagine no século XIX. Ou no começo do século XX também. A presença da mulher é algo chamativo. Então, quando uma mulher tentava sair pela rua para aflanar por aí, andar sem rumo, acontecia algo semelhante ao que a gente vê na capa deste livro, que eu achei sensacional. Vou deixar aí a capa expandida para que vocês vejam, junto com o nome da fotografia. Na fotografia, a gente vê uma mulher sozinha, andando pela rua, mas percebam que há somente ela, de mulher, e diversos homens ao redor. Todas as outras pessoas que estão ocupando a rua, a calçada, aqui no caso, são homens, e praticamente todos os homens que estão inseridos na foto estão olhando para a mulher. Inclusive, um deles, que está bem próximo dela, parece mandar um beijinho para ela. A fotografia é de meados do século passado, mas isso, infelizmente, acontece. Bastante, hoje em dia. Então, mesmo com esse ambiente bastante hostil que a gente vê aqui na capa do livro, algumas mulheres ousaram flanar por aí, e é sobre elas que a Lauren Elkin vai falar neste livro. Então, ela elege algumas cidades, cidades que ela conhece, algumas nas quais, aliás, ela morou, e a partir dessas cidades, ela vai puxando algumas mulheres famosas que viveram nessas cidades, que escreveram sobre elas, e sobre como andar por essas cidades, as impactaram e impactaram suas obras. Aqui a gente tem um foco bastante grande em escritoras, mas também temos cineastas, fotógrafas, jornalistas, enfim, toda uma gama de mulheres aqui sendo apresentadas. Então, por exemplo, em Paris, ela vai falar de George Sands, fala também de Jean Ries, de Agnes Varda. Em Nova York, ela vai falar da Dorothy Parker, da Edith Wharton, da Joan Didion. Em Londres, ela vai falar da Virginia Woolf. Em Veneza, ela fala da Sophie Cullen. E em Tóquio, ela fala dela mesma, porque, sim, apesar de ela focar bastante em outras mulheres, ela também intercala muito a experiência dessas mulheres com as suas próprias experiências nessas cidades. E isso, às vezes, é maravilhoso, e às vezes nem tanto. É chegada a hora de criticar este livro. Vou começar falando daquilo que eu gostei. Então, minhas críticas positivas. Primeiro ponto é que eu consegui me relacionar muito com diversos sentimentos e experiências dela. Principalmente pelo fato de que eu me considero uma flanuse. Eu gosto muito de andar sem rumo por aí. Às vezes eu saio aqui simplesmente para caminhar pela rua. Sei que isso é um baita de um privilégio, dado que moro no Brasil. Mas, felizmente, dependendo do horário, consigo fazer esse tipo de coisa. Eu considero também as minhas corridas praticamente diárias, com exercícios também de planar por aí. E, algo muito chique agora, eu li boa parte deste livro em Paris. E Paris é a cidade sobre a qual a Lauren mais fala aqui. Porque ela ama Paris. Ela mora atualmente lá. Já mora há um bom tempo, inclusive, desde 2005, desde 2004. Na verdade, desde 2004, vive em Paris. Então, é a cidade que mais aparece aqui de longe. E eu estava lendo este livro um dia, durante a viagem, no Jardim de Luxemburgo. E ela estava falando sobre o Jardim de Luxemburgo. Então, eu estava lendo lá. Do nada, ela fala do Jardim. Eu fiquei, meu Deus, eu estou aqui. Então, ela fala de muita coisa que eu estava vendo lá. E isso acabou gerando um vínculo bastante forte com relação a este livro. O que acabou por ser algo negativo, em certo ponto. Mas, a gente deixa para as críticas negativas. Foquemos, então, na parte positiva. Se você aí gosta de flanar, se considera uma flanuse ou um flanuse, você vai amar ler diversas passagens deste livro. Nossa, várias eu anotei aqui, grifei, marquei coraçãozinho, coloquei flag. Enfim, tem muitas passagens realmente muito legais aqui. Ela reflete muito sobre o impacto da caminhada no sentido de não só te levar a conhecer melhor um determinado lugar, mas também te levar a conhecer a si mesma. E ela discute também muito a questão de a nossa identidade estar alicerçada nos locais em que vivemos. E eu penso bastante sobre isso, principalmente por ser uma pessoa que se mudou bastante ao longo da vida. Então, gostei de ver ela tocar nesses pontos em vários momentos do livro. Tenho que destacar também as partes em que ela fala das vivências das mulheres que flanavam por aí durante séculos XIX e começo do século XX, que é uma visão muito única, né? Uma visão num determinado contexto que não era favorável a elas. E quando você vê a Lauren escrevendo sobre isso e tentando entender o impacto que aquilo tinha sobre elas, como essas mulheres se sentiam, você vê que isso aqui é um livro que definitivamente não tinha como ser escrito por um homem. Nessas partes, o livro é um amorzinho, mas também tem seus baixos. Vocês lembram que eu falei, né? Que eu criei um vínculo com este livro aqui porque eu li boa parte dele em Paris e aí eu ficava, ai meu Deus, essas situações maravilhosas, tudo lindo aqui. Pois bem, eu acabei me decepcionando bastante com o livro como um todo. Primeiro ponto negativo sobre o qual eu gostaria de falar é que quando eu vi aqui no subtítulo que está na capa que há Tóquio, eu fiquei, nossa, que legal, porque ai, eu já tinha lido, estou lendo no caso a biografia da Jorce Sainte, já tinha lido textos também de mulheres andando por Paris, não é algo muito difícil de se ver por aí. Nova York, mesma coisa. Veneza foi novidade. Londres não foi novidade alguma, dado que eu já li algumas coisas da Virginia Woolf, alguns de seus ensaios. E ai eu pensei, nossa, Tóquio, que diferente. É a única cidade oriental daqui, né? Então eu estava com expectativas boas para o capítulo de Tóquio, para o ensaio de Tóquio, na verdade. E foi uma baita de uma decepção, porque é a única cidade para a qual ela não traz a vivência de mulher nenhuma que andava por aí. E porque, segundo ela, é impossível andar em Tóquio. Ela fala que a cidade não te convida a isso. E isso entra em choque com algumas visões que eu já vi sobre Tóquio. Uma delas é a do Murakami, e ok, ai temos uma visão masculina, mas eu tenho a visão de uma amiga próxima, e acaba contradizendo boa parte do que ela diz aqui. E a Lauren Elkin não gosta de Tóquio, e até aí eu acho que tudo bem, ela tem todo o direito de não gostar de uma cidade. Mas me incomodou ver como ela aborda as demais cidades de uma ótica bastante positiva, em diversos pontos, principalmente Paris, porque ela ama Paris, né? E aliás, me corrigindo, eu disse que ela não fala de nenhuma mulher que anda por Tóquio, e na verdade ela fala, mas é dela mesma. E a experiência dela em Tóquio não é legal, e de novo, ela tem todo o direito de achar isso, mas eu realmente achei que ela podia ter tratado certos temas com uma abordagem mais gentil, ou pelo menos com uma abordagem diferente. Principalmente no que diz respeito a aspectos da cultura japonesa. Eu tenho certeza de que tem muita gente que vai achar este capítulo aqui bem incômodo, que foi o meu caso. E eu estou falando um capítulo, mas na verdade é ensaio, tá? Porque a gente tem um ensaio aqui em relação a Tóquio. E aí eu queria ficar vendo mais da cidade, mas acaba que nesse capítulo ela traz mais entradas do diário dela, falando de como ela estava achando tudo horrível, ela tentava aprender o idioma e não conseguia. Enfim, não achei legal e acabou sendo uma decepção, porque, de novo, parecia ser algo novo e, no fim das contas, foi basicamente ela reclamando de Tóquio. No fim, ela até fala que aprendeu a gostar do Japão, conhece outras cidades. Mas eu lembro que quando eu terminei o livro, aí eu fiquei pensando no ensaio de Tóquio, eu fiquei, gente, mas por que ela colocou isso aqui? Distoa bastante do resto do livro, sabe? Outro ponto negativo é que, às vezes, ela foca em umas experiências pessoais dela que não são interessantes, mas eu acho que ela queria falar sobre aquilo de qualquer jeito, mesmo que nem tenha muito relação com o tema, aí ela fala mesmo assim e acaba sendo bem chato, para ser honesta. E eu disse que eu não gostei da abordagem dela de Tóquio, mas devo dizer que eu também não gostei da abordagem dela de Nova York. Pode ser que tenha um viés aí, porque Nova York é a minha cidade favorita do mundo, pode ser. mas eu acho que a análise dela é rasa em diversos pontos. Explico. Ela é nova-iorquina, como eu falei para vocês, então ela, apesar de sair de Nova York relativamente cedo, porque ela decidiu que ia morar em Paris, que ia estudar lá, e aí vai, só que ela acaba tendo que voltar bastante para Nova York, porque o processo de obtenção da cidadania francesa dela é complicada, então ela vai e volta, até porque a família dela está lá, e numa dessas voltas, depois de ela ter passado um bom tempo em Paris, ela comenta sobre como a cidade mudou, ela fala bastante sobre o Brooklyn, nesse ponto, e eu achei a análise tão rasa, porque ela fala de um aspecto e ela podia muito expandir aquilo, e ela não faz isso. E das cidades que eu conheço, e acredito que não só entre as que eu conheço, mas entre todas as cidades do mundo, acho que Nova York é uma das cidades que mais te convida a andar sem rumo por aí. anda-se muito em Nova York, apesar de o metrô lá ser bem abrangente e bem eficiente, na minha opinião, é uma cidade em que você anda bastante. Então eu achei meio estranho a gente ter um livro que fala sobre isso, sobre mulheres vagando por aí, falar de Nova York e não focar tanto nesse aspecto, sabe, de ficar andando por aí em Nova York, porque, nossa, é maravilhoso fazer isso lá, e eu achei que isso foi muito pouco abordado nas partes de Nova York. De novo, ela acaba focando em algumas partes pessoais da vida dela que, sinceramente, não me importam muito. E minha crítica final é que, sinceramente, eu juro pra vocês que eu não ia achar ruim se ela não falasse como ela realmente não fala sobre a questão de flanar pra mulheres ainda ser um baita de um privilégio, tem toda a questão de desigualdade, violência, eu tenho certeza de que muitas mulheres assistindo a este vídeo estão aí pensando que adorariam poder andar por aí sem rumo pela cidade em que mora, mas que não consegue fazer isso por falta de planejamento urbano, pelo fato de a gente viver num país extremamente desigual, subdesenvolvido, etc, tem toda essa questão. E, de novo, eu não ia achar ruim se ela não falasse sobre isso, se ela não tangenciasse esses assuntos tantas vezes, porque é isso, às vezes ela está falando de alguma coisa e aí ela chega perto de falar desses assuntos, às vezes até chega a aguardar um pouquinho, aí você pensa, ai, legal, agora ela vai falar, agora ela vai aprofundar, e aí, não, ela simplesmente corta, assim, coloca um comentário aleatório e aí começa a falar sobre outra coisa, e aí acaba que fica esse sentimento de, ai, meu Deus, agora vai, agora vai, não, não foi, então, acabou me decepcionando muito nesse sentido em todos esses outros que eu mencionei aí pra vocês, não era o livro que eu esperava que seria, sabe, tinha toda uma questão de expectativa envolvida, tinha, aquela coisa, né, criem unicórnios, mas não criem expectativas, mas, ainda assim, fazendo uma análise meio, menos, na verdade, passional deste livro, eu, acho que, resumo da ópera, é um livro que tem diversos momentos interessantes, mas que, como um todo, poderia facilmente ser muito mais interessante e profundo do que realmente é. Meu nível de frustração foi tamanho que eu fiquei, gente, se eu fosse escrever um livro sobre este tema, o que eu faria de diferente? Aí eu fui listando diversos pontos, alguns até compartilhei aqui com vocês, então, quem sabe um dia, não é? Mas, por enquanto, ficamos apenas criticando e imaginando o que a autora deixou de fazer aqui, poderia ter feito diferente. Este foi um livro que me fez lembrar muito do Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han, cuja resenha está lá no clubinho, aliás, na pasta de resenhas exclusivas, e não porque os livros abordam assuntos semelhantes ou são parecidos, não, mas pela minha experiência mesmo, no sentido de que foram livros dos quais eu gostei muito mais pelas reflexões que eles me proporcionaram do que pelo que a gente tem no livro em si. Ou seja, ainda que, apesar de todas essas críticas, acho que foi uma leitura mais que válida e, apesar de ter sido uma decepção para mim, eu realmente recomendo o livro para quem se considera uma flanduza e o flandu, para quem gosta desse ato de caminhar, de refletir enquanto caminha, de observar a paisagem cidadina, porque eu acho que vai te proporcionar boas reflexões e, como eu disse no começo do vídeo, a gente tem realmente algumas passagens bem legais aqui refletindo sobre esse ato de caminhar sem rumo por aí, de planar. Eu queria saber, tem alguém aí assistindo ao vídeo que leu o livro? Porque eu vi algumas opiniões sobre ele no Instagram, alguns posts e todos falavam de maneira tão positiva do livro, sabe? Não criticaram alguns pontos que aparecem aqui que eu acho que são muito dignos de crítica e que eu achei até meio estranho. Então, se alguém tivesse incomodado também com alguma coisa no livro, deixa aqui embaixo e se não, deixa aqui também se tiver discordado de mim sobre algo. Fiquem à vontade aqui para a gente poder conversar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever aqui no canal caso não sejam inscritos ainda. Aliás, antes de encerrar o vídeo, aproveito para agradecer a Lucy, que foi quem me enviou este livro de presente. Um beijo para todo mundo e até os próximos vídeos.